Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Amanhã será reinaugurada a base brasileira comandante Ferraz na Antártica. O vice-presidente Hamilton Mourão já está a caminho do continente gelado. A nossa equipe está lá acompanhando todos os detalhes e o repórter Maurício de Almeida tem as informações. Olá, a equipe da TV Brasil chegou ontem aqui na ilha de Rei Jorge, onde fica a estação brasileira comandante Ferraz, que vai ser reinaugurada amanhã. A estação está bem aqui atrás. Como vocês podem perceber, ela está completamente pronta para esta reinauguração. O governo federal investiu 100 milhões de dólares na construção da estação comandante Ferraz, que é considerada uma das mais modernas do mundo. A estação tem 17 laboratórios e alguns cientistas já estão aqui na Antártica montando os primeiros laboratórios. Aqui é verão na Antártica, mas mesmo assim a temperatura continua muito fria. Hoje ela está girando em torno de zero grau. Amanhã a TV Brasil vai transmitir ao vivo toda a cerimônia de reinauguração da estação comandante Ferraz. Maurício de Almeida para o Governo Agora. E antes de viajar para a Antártica, o vice-presidente conversou com a repórter Márcia Fernandes sobre a nova base brasileira. Qual a expectativa do governo federal em relação a essa inauguração, a essa reinauguração da estação? Ela vai dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores, vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional, de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia e de outras áreas que são pesquisadas lá. E ao mesmo tempo permite que a nossa marinha faça um adestramento em termos de logística, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim como são as águas que se destinam até chegarmos ao continente antártico. O Brasil aumentou a geração de energia a partir de fontes renováveis. No ano passado, alcançamos a marca de 170 mil megawatts de capacidade. Tiago Pimenta tem os detalhes. O Brasil fechou o ano passado com 7.246 megawatts de capacidade energética instalada e superou a meta que era de 5.781 megawatts. Mais de 75% dessa capacidade vem de fontes renováveis. As hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da energia gerada no país. A força da água é responsável pela produção de 64% da energia. Outro destaque na matriz energética foi a ampliação da geração eólica. O incremento em 2019 foi de 971 megawatts, maior do que 776 megawatts, que foram adicionados pelas usinas termoelétricas. Merecem atenção também as usinas solares de grande porte, que agregaram 551 megawatts à matriz energética brasileira. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!